Ele já não gosta mais de mim Mas eu gosto dele mesmo assim Que pena, que pena Ela já não gosta mais de mim Que pena, que pena Pois não é fácil recuperar Um grande amor perdido Pois ela era uma rosa Ele era uma rosa O sol trouxeram manjericão O sol trouxeram manjericão Ela era uma rosa Ele era uma rosa Que me dava no meu coração 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 Ele já não gosta mais de mim Mas eu gosto dele mesmo assim Que pena, que pena Ela já não gosta mais de mim Ela é pequena Que pena, que pena Mas eu não vou chorar Eu vou encantar Pois a vida continua Pois a vida continua E eu não vou ficar sozinha no meio da rua No meio da rua Esperando que alguém me dê a mão Me dê a mão A mão A mão A mão Ele já não gosta mais de mim Mas eu gosto dele mesmo assim Que pena, que pena Ela já não gosta mais de mim Que pena, que pena Que pena, que pena Que pena, que pena Que pena, que pena Eu não vou ficar sozinha no meio da rua E eu não vou ficar sozinha no meio da rua E eu não vou ficar sozinha no meio da rua No meio da rua Que pena, que pena Que pena, que pena Que pena, que pena E até a próxima Amém.